E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre a situação das famílias que há três dias acamparam na sede da Prefeitura de Aracaju. No final da tarde, depois de reuniões entre a comissão de manifestantes e representantes da Defensoria Pública e da Prefeitura, houve acordo e as famílias deixaram o prédio. Na tarde de hoje, durante a reunião, a reintegração de posse foi cancelada e um documento dá um parecer favorável para que as famílias voltem para o mesmo lugar. O acordo entre a Prefeitura e os ocupantes do residencial Vida Nova foi de que eles podem ficar no local até o dia 30 deste mês e até o dia 22 será divulgada a lista completa dos beneficiados com auxílio moradia. Até agora, das 250 famílias, apenas 89 se encaixam nos critérios estabelecidos, segundo a Prefeitura. Quando nós tivermos a posse desse documento da Prefeitura confirmando esses 89, que é o número que eles chegaram, eu vou precisar analisar 142 que sobraram para verificar qual a situação de cada um. A reunião aconteceu a portas fechadas entre secretários municipais, defensores públicos e líderes da ocupação. No início da tarde, pessoas de outras ocupações, também do bairro Santa Maria, protestaram em frente à Prefeitura. A representante da Coordenação de Gestão de Crises e Conflitos da Polícia Militar conversou com eles. Os ocupantes de mais sete lugares, inclusive da Vitória, reclamam que a ordem de despejo deles é para a próxima sexta-feira. Nós vamos ver também com os advogados aí o que é que pode fazer sobre essa entregação de posse, que tem a de Antony, a ocupação de Antony e tem a outra próxima, que é a Vitória. Então, eu quero saber, assim, do poder público, direitos humanos, o que é que vai ser com essa entregação de posse, possivelmente daqui a oito dias, com a ocupação Vitória. Mais informações sobre este assunto ainda nesta edição. Então, vamos lá.